E aí, rapaz, de hoje que eu tô vendo esses dois juntinho, conversa pra cá, conversa pra lá, ô Tati, tu tá achando isso também? Conversa pra cá, conversa pra lá, o que foi, Tico? O que foi, Tico? Oi, Tico, você não fica perto de mãe não, viu que você é safado, eu não quero mãe. Mãe, eu já disse à senhora que eu não quero a senhora com amizade contigo. Eu? Hein, mãe? Já falou sim. E a senhora ainda continua com amizade com esse caba? Amizade é amigo. Amigo, amigo de Toba é outra coisa. Eu não disse nada, não, 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 nunca, nunca. Ô Tati, tu tá... Ele baixou o Tinder, ele baixou o Tinder também, ele tava me contando que ele baixou o Tinder, aí deu match com a tua mãe. Foi? Que eu baixei o Tinder pra ela, né? Aí, tava os dois, ó. Aí ele baixou o Tinder e ele contou. Ô Tati, tu tava escutando o quê deles dois aí, tu que tava pertinho deles. Que ele baixou... Fala embaixo, fala embaixo. Ele baixou o Tinder, ele baixou o Tinder também, hein? Porque eu contei pra ele, ó, a dona Noemi agora tá solteira. E eu botei o Tinder no meu celular. Minha gente, vocês sabem que mãe tá solteira, né? Já tem um bom tempo. E Tico também, porque a véia botei ele pra correr de casa. Não, ela é história. Botou. É a história dela. Botou, é mentira. É mentira. Ô Tatiane, você... Pronto, você que conhece Tico além de mim. Porque se eu falar aqui, ele vai continuar dizendo que é mentira. Tico não tá morando sozinho. Ó, ele dizendo que vai matar. Tico não tá morando sozinho porque a véia deu um pé na bunda dele de novo. Boa pinta. Só não... Né? Não sabe. Quando tu foi lá, tu não viu a véia lá, não. Tu não viu a véia lá, não. Mas eu não. Não, eu não vi, não. Não vê, não, com historinha, não. Viu que você... Você viu, você viu. Ô, Tati, eles vinham falando o quê no carro os dois? Tico vinha dizendo o quê? Ele me falou que baixou o Tinder, né? E aí tá a dona Noemi. Dona Noemi, ele curtiu o perfil dela. Só que ela já tinha curtido o perfil dele. Mas mãe, mãe. Não queira Tico, não, mãe. Que Tico é cheio de rapariga no meio do mundo, mãe. Aí ela disse que foi sem querer. Olha a cara dele de safado. Mãe, viu um... Deixa eu provar. Ela disse que foi sem querer. Que fez assim e curtiu sem querer. Ô, mãe. Mãe, viu um vídeo deles de Tico que... Eu sou o mais sério do mundo. Sério? Pega aí sua carteira aí e me mostra os remédios que você tem nela. Mais sério. Olha, presta atenção. Boa pinta. O carro é trabalhador. Tem um carro, duas motos. Cheio de arbuco aqui no bolso. Agora só não aguenta muito aí. Não aguenta muito aí. Não, mais o que um remédio não faz, né Tico? Não tô sabendo de nada. Fala a verdade do que você vinha falando do carro, vá. Você que tá... Não tem que ser mentirosa. Mentirosa? Como é que a pessoa... Segura aqui, por favor. Agora eu vou falar toda a verdade. Não, vem aqui. Vem aqui. Você vai sentar aqui pra aparecer todo mundo. Quer pra ter prova. Venha. Senta aí. Quer pra aparecer todo mundo. Quer pra ter prova. Vai lá pra lá, meu amigo. Aqui é a puça. Vai botar a puça. Minha gente. Vocês sabem que Tico tá solteiro, né? Já tem um bom tempo. Tô não. Tô bem casado. Eu tô bem casado. Ele tá no papel. Mas ele tá morando sozinho. Porque a velha botei pra correr de novo. Eu falo velha assim, mas todo mundo sabe que é de coração. Entendeu? O que eu gosto dela, né Tico? É como se eu sou mãe pra luta. Enfim. Aí eu disse, Tico. Mãe tá solteira. Eu passo muito tempo já. Por que tu não... Não, eu não deixo minha filha do lado. Agora, ô Tico, se tu tiver assistindo, ele tá com medo porque Tico comprou uma televisão e tá assistindo todos os vídeos do canal. Fala a verdade. Não, eu não deixo minha filha do lado. Não, eu não deixo minha filha do lado. Não, eu não deixo minha filha do lado. Ele nem te rouba, meninas. Ele nem me rouba, deixa de mentira. Ô mãe. Mãe tinha coragem não? Com o velho não? Não. Ele é feio, né mãe? Não, não. Tinha assim. Eu tô casado e também casado. Mas diz o Tandir jacolha do tempo. E Dona Moe vai procurar um caba novo. Por que novo? Se ela é da mesma idade que você. Eu acho que o Deus vai matar um casal bonitinho, né? Ela é mais nova do que eu. Né? É. não forma um casal bonitão dois, sei lá não, ela é mais nova do que eu ela é mais nova o que é novo? o que? eu já estou perto de mim se eu fui de ajeitar essas suas calças não está do lado da Ana Leopo aí aparecendo a cueca todinha levou pra eles essa ideia é cuboca eu tenho certeza que ele é cuboca não, pelo amor de Deus vai, fala a verdade, deixa de ser mentiroso respeita é bom e eu gosto deixa de ser mentiroso deixa de ser mentiroso fala a verdade que você vinha falando no carro fica nem assistindo esses vídeos mentira sua, mentira sua que eu não vinha falando nada no carro eu tenho sério problema caso vocês forem realmente enfim caso vocês forem além do azulzinho que ele tem que tomar o azulzinho aí assim, ele tem um sério tico eu já conversei com o seu tico vai ter um sério problema em não lavar as cuecas tu também, Tatila vai encher o meu saco mas é verdade sim ó mãe, eu cheguei ó mãe, eu cheguei segura aqui, por favor é uma tristeza isso eu vou falar a verdade eu vou falar a verdade mãe eu cheguei na casa dele eu estava as cuecas dele tudo dentro tudo dentro da pia do banheiro e aí ele marcou uma rajadinha de bosta vou dizer mais uma vez que a mentira é sua a mentira é sua mentira, mentira ela até gravou mentira, mentira ela gravou eu vou mostrar ela tá aprendendo a mentir com tu também ela gravou não mentira não mas depois que a camarada com tu aprendeu a mentir também ó tico, não faça isso não rapaz vou ser tão novo deixando as cuecas rajadas foi que tu viu depois que eu moro sozinha eu tô zanando vocês mas dona Noé você não viu essa menina aprendendo a mentir não ó, quem acompanha aí viu né tá de prova né Brenda não ia mentir com um negócio desse né mas olha foi eu que tô aprendendo essa situação olha essa é um probleminha essa é um probleminha a cueca tá certo de ver agora cagado não cagado não minha gente eu vou dizer quando é que tu vai jogar eu vou dizer quando é que tu vai jogar de ser ruim eu vou dizer tu vai morrer ruim por que? ruim, ruim, ruim por que? tu não é reto não tu não é reto não por que? tu não é reto não porque eu tô querendo a mão velha desse prato bonita eu falei foi no YouTube ó, aqui eu baixei o Tinder vocês ó, vocês se endireitem ninguém vai mandar solicitação pra dona Noé minha não viu menina mãe é um menino novinho mandando mensagem pra ela no Insta e a fujinha não tá saindo que ela vai querer o velho da minha idade pra quê? pra que ela vai querer o velho da minha idade e agora? pra que ela vai querer só que ela não sabe que ela se atentinha né foi mal doente agora tá todo mundo sabe mostra aqui pra mim vai pra que? pra que? eu tô querendo arrumar um velho pra você que novinho não querendo nada por nada ela se interessou velho ela ficou animada só quem gosta de velho é ramatismo olha mãe é ramatismo mas caso não caba novinho dona Noé mas eu gosto de rematismo de quê? de quê? de novo só quem gosta de velho é ramatismo é um velho mais velho 40 anos mais velho que ele hoje em dia não vou falar de todo mundo né mas com minha experiência hoje em dia o novinho o novinho porque esse caba raparigueira aqui só quer mulher pra uma coisa agora o velho aqui não precisa disso porque ele já não sobe entendeu? aí por isso que eu tô tentando ajeitar a mãe pra ele porque eu já não tem mais jeito é é você que pensa né é você que pensa é você que pensa é uma vez no ano é é você que pensa não é você enganada não é o quê? não é você enganada não é o quê? tu não aguenta nada mais não menino tu já tá com o problema do coração minha gente se eu te na verdade eu te amo outro pai aí já pensou tu com o meu papai? ô papai é o papai pensa pai tu ia logo era levante pensa pai pensa pai imagina seu tico logo cedo o Breno aparece lá pai tem comida aí pai viu seu tico cai de fora o senhor não quer ser o pai de Breno né eu não tô tem tanta gente aí fora que queria ser o pai de Breno ae o pai de Breno tem que aplaudir minha gente o que é bonito o seu nome o seu nome o seu nome o seu nome já tá aqui dando em cima de mãe já tem que dar valor sai que eu disse que ela não quer novin não que tu só quer engravidar Tu já vai casar com tatia na mãe, ó. Tá com caramba. Ô, amiga, tu já quer botar ponta na mulher. Essa de Chico bota ponta, eu moro em Recife. Vamos confiar nessa filha. Tem ponta, tem o quê? Por que ela tá aqui em ponta? Tá vendo, Adiane? Tu também tá na minha ponta. Meu filho, tu mora aqui, ela mora lá, né? Fica sabendo que namorar à distância é igual cabeça de boi. Mãos do rabo perto do Chico. Não é à toa que vocês foram num boi, num coisa de boi. Olha, ela vestida noiva. Pensa, pai. É porque ela já despega, papai. Vem, vamos pra casa que nosso papai vai levar. Bora, pai. Ó, Cremolau, né? Eu tô aqui, você já me tá amantando assim. Eu tô ficando doido não, né? Sim. É, é. Mas que amanhã ela vai pra Recife, vai lá, ó. Tá pensando que eu tô ficando lésia, é? É, ó devagarinha. Pera aí, por trás do vídeo ele é assim. Pera aí, Cremolau. Por trás do vídeo ele é assim, mas ele vinha um tempo todo e soltando facinha pra ela no carro, viu? Que mentira. Não vinha. Ai, você deixa de ser mentiroso. Que mentira. Deixa de ser mentiroso, que ela escutou. Tu tá bom me cortar isso aí, já? Corta. Corta não. Corta não. Corta não. É o quê? Eu só quero esse botico. Eu não tô vendo nada. Eu só quero esse botico. Eu não tô vendo nada, você aproveita aqui, só tô vendo mentira. E é, né? E é, né? Corta, corta, corta. Eu vou fazer o...